Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Pastor Eliseu Rodrigues. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Capítulo 2 ainda, por favor, versículo 41 a seguir. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Por favor, por favor, diga, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a comunhão, ao partir do pão e à oração. Ok, ok, ok. Jesus prometeu que rogaria ao Pai e o Espírito capacitador seria enviado. O Espírito foi enviado enquanto a igreja orava. Ele encheu os santos com uma capacitação missional. Eles falaram línguas que eles não estudaram para falar. E as línguas que eles falaram eram as línguas das nações que estavam ali, representadas pelos presentes na festa de Pentecostes. Pente 50, Costes é colheita, quinquagésimo dia da colheita. Jesus morreu na Páscoa, pois ele é o Cordeiro. Ressuscitou no dia de primícias, porque ele é a primícia dos que dormem ou dos que morreram, ou seja, o primeiro a ressuscitar pelo próprio poder para nunca mais morrer. Ressuscitou no dia de primícias e desde o primeiro dia de primícias até o quinquagésimo dia se comemorava a festa da colheita, agradecendo a Deus pelos livramentos e providências que o povo usufruiu enquanto caminhavam no deserto após terem saído do Egito. 50 dias de festa e essa maior festa se iniciava no dia de primícias, por isso Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, no dia de primícias. No dia de primícias, a oferta era movimentada no altar. Jesus fez tudo isso no dia da sua ressurreição. Ele se movimentou de dentro do túmulo para sair desse túmulo. Houve um terremoto, outro movimento. O anjo desceu do céu à terra, outro movimento. Removeu a pedra, outro movimento. E mandou que os discípulos saíssem espalhando a mensagem da ressurreição, o maior movimento. Foi o dia do mover da primícia. Jesus passou 40 dias na terra contando desde o dia da sua ressurreição. No quadragésimo dia, ele é assunto aos céus. Atos capítulo 1, diz que Jesus subiu pelo seu próprio poder. Se Jesus ressuscita no dia de primícias, fica 40 dias na terra e sobe no quadragésimo dia, e o Espírito desce no dia de Pentecostes, que é no quinquagésimo dia, e ele subiu no quadragésimo, e o Espírito desce no quinquagésimo, então do quadragésimo dia para o quinquagésimo dia. Faltam quantos dias? Dez. Nesses dez dias, os discípulos ficam no cenáculo, um local alto, reunidos, orando. E durante esses dez dias, a oração foi simples. Envia-nos o teu Espírito. Cumpre a promessa. Batiza-nos. Enche-nos. Aviva-nos. Sim, eles precisavam de um avivamento. Porque até no dia da ressurreição de Jesus, enquanto não cheios do Espírito Santo, estavam com medo, estavam trancafiados, estavam silenciados. Precisavam de um avivamento. Precisavam de um avivamento mental. Quando Jesus anunciou sobre o reino, no capítulo 1, eles disseram assim, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. não é restaurar o reino de, mas restaurar o reino a. É uma transferência de poder. Vai ser agora que o Senhor vai tirar o reino das mãos de Roma e devolver a Israel. Ou seja, seremos guerreiros políticos, pegaremos em armas e vamos guerrear contra a Roma no sistema romano de batalha. Eles precisavam de um avivamento mental. Porque quando Jesus prometeu o Espírito Santo, eles pensaram nesse tipo de poder. Mas o poder que Jesus lhes prometeu foi o poder de alcançar em um mundo com a mensagem do Evangelho. Não o poder de matar, mas de anunciar a vida eterna. eles precisavam de um avivamento mental. Também eles precisavam de um avivamento espiritual. Lembra quando os discípulos iam orar antes do Espírito vir? Jesus chamava três para o momento da intimidade. Era Pedro, Pedro, Tiago e o John. Sempre que iam orar, eles dormiam. Dormiram no monte da transfiguração. Dormiram no Getsemane. Sim, não passavam a noite como Jesus passava em oração. Precisavam de um avivamento. Porque só crente avivado ora. Se não ora, precisa de um avivamento ou de um sepultamento, você escolhe. Mas depois que o Espírito desce sobre eles em Atos 2, o negócio muda. O negócio muda em que sentido? A fome por Deus aumenta. E aí eles oram. A coragem para anunciar o Evangelho aumenta. Nós, como pentecostais, continuistas, que cremos na contemporaneidade dos dons, às vezes confundimos as línguas de Atos 2 com as línguas de 1 Coríntios 12. Resumidamente falando, as línguas de Atos 2 foram línguas missionárias. Em que sentido? eles não falavam as línguas das pessoas ali. E o Espírito os capacitou a falarem nas línguas das pessoas que estavam ali. Participando daquela festa, capítulo de número 2, versículo 5 a seguir. Naquela época, judeus devotos de todas as nações, de todas as nações, viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo, ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam, como isto é possível? Estes homens são todos galileus. Essa expressão galileus aqui é desprezível. Eles não têm essa capacidade intelectual de falar em outras línguas. E, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Olha a quantidade de nações que estavam ali representadas. Estudos dizem que todas as nações do mundo antigo estavam ali representadas. Isso aqui, irmão, é o Espírito revelando que havia chegado a hora da igreja evangelizar o mundo. E o que eles dizem no versículo 9? Aqui estão partos, sim, sim, eu estou ouvindo a minha língua. Os medos, sim, eles estão falando a minha língua. Os elamitas, eu também estou entendendo. E os habitantes da Mesopotâmia, na minha língua, eu estou entendendo tudinho. E os da Capadócia, do ponto, da província, da Ásia, da Frigia, da Panfilha, do Egito, e vocês da região da Líbia, próximos de Sirene, e os visitantes de Roma, sim, eu estou escutando eles falando aí sobre as grandezas de Deus. O que são as grandezas de Deus? A promessa sobre Cristo, a promessa da vinda do Espírito, a palavra da salvação, a palavra do arrependimento, a crucificação, a ressurreição, a santificação, a regeneração, a justificação, a glorificação. Irmãos, eles estavam falando línguas, adorando, mas o Espírito Santo transforma a adoração em pregação missionária. o texto diz que eles falaram das grandezas de Deus. Se cantássemos menos sobre nossas dores e necessidades, evangelizaríamos mais com as nossas canções. Se estudássemos a teologia bíblica, ou seja, os quatro fundamentos sobre as quais a Bíblia e a sincera teologia está construída, que é criação, queda, redenção e glorificação, nossa mensagem alcançaria mais do que temos alcançado. Hoje eu e o pastor César conversávamos, os governos são corruptos, os tronos dos homens se esvaziam e se ocupam e a igreja permanece. Isso significa que a igreja é quem tem que tomar uma atitude para gerar mudança na sociedade. Se a igreja não falar quem falará os mentirosos, mas é ela que é a coluna e sustenta a verdade. É ela que tem o maior exército porque tem o maior general. A ela foi confiada a palavra da vida. Então naquele dia aquelas línguas eram missionárias. Eles falam das grandezas de Deus e o Espírito capacita a adoração deles em uma comunicação missional. as línguas de 1 Coríntios 12 já são línguas de adoração. Assista a pregação completa pelo link na descrição. e as línguas são línguas de adoração.